Bom dia internet, tudo bom? Por nenhuma razão específica eu queria gravar algumas coisinhas aqui, na verdade alguns comentários em relação a série 3% que eu assisti, ou melhor, eu terminei de assistir nesse último fim de semana e... caralho né, que série foda Eu vou começar pelo que eu acho que a série tem de defeitos e eu não sei dizer o quanto esses defeitos tem a ver com a experiência que eu tive assistindo a série e aí pode ser uma questão muito particular minha né, da condição que eu assisti e tal ou pode ser uma consequência do formato do roteiro, enfim e eu não sei, então acho relevante trazer esse ponto pra cá Começando do começo, a primeira temporada de 3% eu lembro que ela me deixou muito curioso pra entender melhor aquele universo mas muitas vezes ela falha em retratar aquele universo nas suas complexidades não sei se falha é a melhor palavra, mas ela fica devendo, sabe? E isso faz muito tempo, eu vi a primeira temporada em 2014 ou 15, não lembro, eu vi logo que ela saiu na Netflix eu já conhecia o curta 3% que originou a série tava há muito tempo na expectativa de ver essa série acontecer então quando ela aconteceu eu tava num hype de... bem uns 5 anos esperando aquilo chegar na minha vida e aí chegou, pá, assisti e aí eu lembro que assistindo primeira coisa eu senti que ela tinha um problema de ritmo parece que ela demorava pra engatar as questões que ela ia abordar e como eu disse, ela tinha um universo que claramente era muito complexo mas ela não se propunha a explicar aquele universo era um momento da série onde ela tava muito mais preocupada em falar do processo perdão onde a série tava mais preocupada em falar do processo e mostrar o processo daqueles personagens que a série resolveu seguir do que propriamente explicar o universo em que o processo tá inserido e eu lembro que isso era uma questão muito forte pra mim porque por muito tempo, e aliás eu acho que a primeira temporada praticamente toda ela não demonstra uma mão de ferro daquele estado, daquele governo sobre aquela população o que me fazia questionar se não tem nada pressionando essa população a seguir as regras por que a população segue as regras? enfim acabou a temporada, o tempo passou, pá, saiu a segunda temporada um tempo depois de sair a segunda temporada eu fui ver aí fui ver com aquela sensação eu não sou uma pessoa que gosta do formato seriado eu tenho muita dificuldade com coisas que acontecem sabe, tipo rola uma temporada e aí você tem que esperar um ano, dois, três pra assistir a continuação daquela narrativa é uma coisa que me dificulta um pouco e eu acho que isso entra em consonância com o que eu falei que a série tem um problema de ritmo e aí, de novo, eu fui começar a segunda temporada e aí aquela sensação de nossa cara, isso aqui demora pra engatar na hora que engatou, rolou pessoalmente eu não lembro quais foram as minhas reflexões na época eu lembro de ficar ainda mais curioso com aquele universo mas ainda com alguns receios com relação a ele eu lembro claramente de terminar a temporada com uma sensação de cara, isso aqui é muito bom mas pra chegar até o final você precisa superar o estilo da atuação que é muito típico do Brasil, no meu ver parece muito novela é um formato de narrativa que eu pessoalmente não gosto mas interessante tratava de coisas interessantes conseguiu fazer um negócio que eu tinha muito receio na primeira temporada que era resumir as histórias daqueles personagens a história da personagem Michele, a personagem da atriz Bianca Comparato que acredito que seja a protagonista ou que seja a protagonista original da série no sentido de que a série se propunha a falar sobre o percurso dela nesses eventos que estão acontecendo e a partir da segunda temporada fico com a impressão que a série deu um passo atrás e começou a abordar os outros personagens e considerar como que as narrativas ou melhor, como que as histórias deles como que a atuação deles nesses eventos contribui para o que era o objetivo inicial da Michele o personagem da Bianca Comparato e inicialmente protagonista e aí e aí a série ficou meio no esquecimento para mim porque ela essa segunda temporada ela lançava dúvidas e tal e de novo, como eu falei me deixava mais curioso para entender aquele universo e compreender mais sabe, daquele mundo mas ainda sem ter o espaço para compreender isso tinha mais demonstração da força do poder estatal do poder legítimo legítimo aqui sendo simplesmente o que valida que aquelas pessoas no governo são o governo não que seja um governo sei lá, não quis dizer legítimo sei lá, como no absolutismo sabe, que o poder do rei era legítimo porque de alguma maneira ele era, sei lá evoluído material e espiritualmente e podia exercer o governo não é esse o caso aqui embora mais ou menos seja esse caso aqui porque dentro do processo você tem essa relação de as pessoas que passam pelo processo elas são merecedoras e obviamente a série vai tratar constantemente sobre essa questão da meritocracia mas a abordagem que a série faz é sempre muito crítica com relação a esse merecer ai, mas fulano passou no processo merece, tá aqui merece, merece mas o que que é merece? o quanto que vale isso talvez seja spoiler mas enfim isso é uma coisa que vai ligar os personagens ao longo da temporada e vai ter muito a ver com os dramas pessoais das temporadas e vai ter muito a ver com os dramas pessoais deles que é pra passar pelo processo teve gente ali que traiu que matou que roubou sabe, que cometeu diversas formas de crimes e corrupção e embora o embora o texto a série nunca diga ativamente essas pessoas foram corruptas essas pessoas mataram cometeram crimes pra chegar lá ela mostra né e e os dramas pessoais dos personagens vão se ligar nesses pontos né existe um pouco mais mais a frente eu comento depois que eu terminei a segunda temporada eu fiquei num hiato da série eu sabia que ia sair uma terceira temporada tava preocupado com isso porque eu pensei putz como eu disse eu não gosto de série né então já tinha saído uma segunda temporada era óbvio que ia sair uma terceira eu tava ficando preocupado com a possibilidade disso virar uma série eterna pique lost e se perder no meio do caminho e aí saiu a terceira temporada eu não assisti saiu a quarta eu não assisti até que me deu um estalo semana passada ou retrasada e eu falei cara eu acho que eu vou terminar 3% não tinha certeza se a série tinha acabado mas me propus a terminar ou me propus a assistir o que já tinha lançado dela pensei bom não vou perder nada perder no sentido de sei lá acho que já tinha assim essa noção de que a experiência de 3% por mais que seja um pouco é atravancada pelo estilo da narrativa e o estilo do produto audiovisual é pensei bom eu acho que vale a pena valeu a pena das outras vezes eu quero apostar que vale a pena de novo sentei pra assistir de novo terceira temporada levei ali uns 2, 3 episódios pra engatar quando engatou realmente a série foi e aí foi assisti a terceira emendei a quarta e não não tive mais problemas de ritmo como eu falei eu não sei se é uma questão do roteiro se é uma questão da minha percepção com a série mas mas sei lá a série acabou e aqui estou eu absolutamente meu Deus que parada incrível como eu dizia dos dramas pessoais dos personagens da maneira como a psique dele se desenvolve naquele ambiente naquele contexto social os personagens que passaram pelo processo mesmo quando eles renunciam ao mar alto e fundam a concha existe no histórico deles o fato de que eles se corromperam de que eles cometeram crimes pra chegar onde eles chegaram e não necessariamente essa corrupção e esses crimes tem a ver com fazer o bem que normalmente é o que a gente vê atribuído a personagens heróicos mesmo que sejam anti-heróis né tipo o Batman se veste de preto e agride bandidos na madrugada porque na dentro daquele contexto ele está fazendo o certo e e em 3% nunca é o caso essa relação do certo ela ela é sempre muito questionada pelos personagens e tratada de maneira bastante madura com relação a mérito o que que é mérito por que que você tem o mérito de estar nesse lugar que coisas boas você fez pra estar aqui não era mais honesto mais decente não ter feito essas coisas e ter levado uma vida humilde no continente talvez como sempre lida com a ideologia e com o mar alto enquanto utopia tal a série num todo tenha pouco espaço pra falar do continente quem são aquelas pessoas como o continente funciona socialmente falando porque é possível ver no continente lugares que são menos favorecidos e lugares que são mais favorecidos mais favorecidos aqui é lógico que esses lugares pela estrutura social que a narrativa coloca é eles são lugares mais abandonados pelo estado mas eles claramente são lugares mais gentrificados talvez não sei se gentrificados é a palavra correta mas são lugares mais socialmente limpos sabe onde você tem uma vizinhança mais organizada uma estrutura do bairro com mais acesso é na minha leitura da série seriam os bairros brancos do continente digamos assim se a distinção não pode ser se está todo mundo na mesma merda é em termos de acesso aqueles são pelo menos lugares onde aqueles pelo menos são lugares onde existe um respeito mútuo pelo sabe pelos vizinhos é eu não sei colocar é uma visão difícil na verdade para mim de colocar eu relaciono talvez se eu fosse colocar essa ambientação num lugar real eu relaciono talvez com uma São Paulo dos anos 70 desconsiderando o fator ditadura ou tentando na medida do possível desconsiderar o fator ditadura porque é uma cidade grande mas ao mesmo tempo ainda não é a São Paulo megalópole que virou nos anos 80 90 é uma cidade ainda digamos é uma é uma grande metrópole ainda em formação digamos e onde apesar de todos os problemas sociais que tem envolvido ainda existe uma noção de respeito entre algumas comunidades alguns bairros que se orientam por valores até racistas sabe tipo a gente aqui é todo mundo branco então a gente não mexe um com o outro mas numa periferia onde é todo mundo preto daí aconteça o que Deus quiser né inclusive ter uma maior participação da polícia nesses lugares que na minha interpretação da série é o que fica não registrado mas é a leitura que eu faço pela minha interpretação da série eu posso estar lendo errado é óbvio mas enfim essa é a minha impressão é eu não sei não sei é que assim eu não sei o que né eu não sei explicar tudo que a série dispara na minha mente ela vai em lugares fundos sabe na minha cabeça eu acho que eu acho que ela é uma série que fala muito e ao contrário às vezes do que eu acho que séries fazem eu acho tirado do cu é ela é uma série que fala sem ser óbvia eu fico com a impressão que tem detalhes entre a quarta e a terceira temporada por exemplo né que uma coisa comunica com a outra e eu fico com a impressão que tem detalhes que eu percebo porque eu vi elas em seguida eu fico questionando se eu se tivesse havido um tempo né entre ver essas duas temporadas se eu teria percebido esses mesmos detalhes da mesma maneira quando eu vi a segunda temporada e agora quando comecei a terceira eu fiquei com a sensação de putz será que eu deveria estar começando a ver a série do começo e passar todo o arco narrativo dela de uma vez sem para tentar capturar todos os detalhes que a série é capaz de apresentar e são muitos detalhes são muitos detalhes ela é uma série feita realmente com muito carinho dá para notar que o orçamento dela é baixo com um orçamento baixo eu acho que ela faz muita coisa é uma característica bastante interessante na verdade do audiovisual brasileiro o quanto a gente produz coisas muitas vezes com um orçamento bastante limitado comparado sei lá com com produtos americanos com produtos dos Estados Unidos produtos da Europa que tem uma verba normalmente muito maior para trabalhar é por uma questão de proporção claro 3% me parece uma série bastante barata e muitas vezes me parece uma série feita puramente por amor sabe a galera que fez foi uma galera que realmente se envolveu com a parada e decidiu fazer e e boa não estava exatamente preocupada com é sabe não estava preocupada em fazer um orçamento quer dizer deveria haver claro uma preocupação em ter orçamento mas mesmo que o orçamento seja baixo não é um produto que soa sabe como putz faltou orçamento eu não estou sabendo dar um exemplo disso que eu estou falando não sei não sei não sei não sei não sei não sei dar um exemplo mas enfim tem alguns produtos de mídia audiovisual sei lá que você assiste você percebe que putz isso aqui foi foi tosco porque foi barato não é o caso de 3% mesmo sendo barato e um pouco tosco é a tosquice não tá fora de lugar a tosquice ela é incorporada no no produto e ela funciona esse meu ponto mais importante eu acho do que você ter uma produção bonita e cara eu acho que é ter uma produção que funciona cara 3% é lindo eu fico um pouco triste talvez pela ausência de hype em torno da série ou pelo menos eu identifiquei uma ausência de hype nos meus pares né nas épocas de lançamento que eu sei que também são um momento que as pessoas costumam assistir as coisas é difícil ou melhor é improvável as pessoas fazerem como eu que assisto as coisas muito tempo depois delas serem lançadas mas meu deus é genial e é atemporal e a maneira como encerra a narrativa eu acho que ela também encerra no momento ideal haveria espaço para abordar outras coisas eu acho que a série é corajosa de estabelecer um ponto final é uma coisa que eu sinto falta em séries normalmente sinto falta de os roteiristas da produção chegar a um ponto e falar gente aqui essa história acaba e esse é um movimento bastante corajoso que 3% faz eu gosto muito do arco narrativo os eventos que as pessoas passam né aquela dualidade o mar alto o continente os que merecem os que não merecem buscar uma terceira via que eu acho que é um negócio essencial e a série comenta sobre ser uma terceira via como ser uma opção é como aquela revolta né em relação ao domínio do mar alto ela deseja se tornar uma opção ela deseja ser viável e funcionar para um outro esquema é é enfim as escolhas da narrativa funcionam muito bem e funcionam muito bem porque elas parecem bastante plausíveis uma vez que você compreende aquele ou que você compreende melhor aquele universo as coisas vão funcionando muito bem acho que o a série tem um trabalho muito interessante de mostrar que aquela leitura social isso é uma dificuldade muito forte para mim na primeira temporada que eu não conseguia compreender mas por que as pessoas se deixam dominar de maneira tão branda mesmo que haja uma violência policial naquele contexto num geral a posição das pessoas sobre é muito branda e era uma coisa que eu não estava entendendo tal e aí agora no final ou do meio para o final da série não é que fica explícito mas fica bem mais perceptível como o domínio do mar alto sobre as pessoas não é só uma questão do uso da força não é só hard power é soft power também a ideologia que você vende para aquela comunidade que talvez acesse o mar alto a história que você vende como você trabalha o mito do mar alto e a quarta temporada vai pontuar isso de maneira muito incisiva se fala o tempo todo do casal fundador casal fundador como essa figura mítica mesmo como essas figuras míticas que fizeram do mar alto um sonho uma realidade e deram a possibilidade de acesso ao mar alto através do processo e mas a série trabalha esse ponto essa a série trabalha a materialidade do casal fundador se existe o mito o mito se refere a alguém quem é esse alguém e faz questão de mostrar que esse alguém não é o que o mito diz que é tem uma coisa iconoclasta nesse argumento nessa maneira de colocar de mostrar o mundo enfim é acho muito curioso como é um é um universo com muito espaço para crescer na verdade um rpg no universo de 3% seria um jogo uma campanha muito interessante e quando você para para pensar e sendo mais velho do que eu era quando comecei a ver a série isso fica mais nítido a aquele universo ele existe num num contexto de cem anos cento e poucos anos é pouco para fazer mudanças muito drásticas no mundo numa sociedade e é interessante pensar isso porque aí você consegue trazer a me vem várias palavras na cabeça eu fiquei agora com radiografia social eu nem sei se isso é um conceito mas vamos dizer que seja a série consegue fazer uma radiografia daquela sociedade ela consegue mostrar as partes mostrar cada um dos seus elementos e às vezes eu acho que ela entra numa uma dissonância se é que é possível dizer que eu sinto que o núcleo de protagonistas que a série escolhe o que eu acho muito interessante porque seria horrível se a série focasse na história de uma pessoa só mas esse núcleo de protagonistas eu acho ele muito pequeno para as coisas que eles estão fazendo embora seja muito interessante de acompanhar e quando passa para a escala universal mostrar o continente por exemplo tem gente demais no continente para aquele grupo pequeno de rebeldes ser representado isso é uma coisa que me deu um pouco de dificuldade sabe de acompanhar não dificuldade depois que eu assimilei e passei a ignorar esse detalhe de boas a narrativa flui muito bem muito interessante mas é uma das razões eu acho de rolar um tropeço assim no primeiro momento principalmente em começar a terceira temporada a sensação de que cara esse personagem tá vivendo uma coisa que deve ter uns 4 ou 5 personagens nesse contexto vivendo e não sei eu senti falta talvez de ver números sabe para ter uma noção do quanto é aquele grupo social e não só ver aquelas 8 pessoas digamos direcionando a narrativa embora se a narrativa conta um mito dos rebeldes contra o domínio do mar alto bom faz sentido reduzir essa quantidade a um grupo de pessoas que seja mais fácil de ler e de interpretar como é um tempo só de 100 anos entre o que quer que seja e o início da série é um tempo bastante curto você consegue capturar alguns elementos que direcção que dimensionam o quanto de tempo passou e como que aquelas famílias que compõem aquela sociedade se desenvolveram e aí tem a família dos álvares que é uma família muitíssimo bem sucedida no processo ou pelo menos vende essa imagem e isso é um pouco spoiler mas entre a primeira e a segunda temporada eu lembro da série tratar essa questão né o álvares que tá entre os rebeldes tem todo o mito da família dele de que todo mundo passa e tal não fica claro se de fato todo mundo passa todo mundo que apareceu da família dele de fato passou mas como eu disse não é claro se isso é um processo corrupto lá dentro porque na quarta temporada vai ficar vai ficar vai ficar vai ser explicado que os álvares sempre ocupam posições de poder dentro do mar alto e aí fica no ar eles passam porque eles merecem ou eles passam porque existe uma uma um sistema corrupto ali dentro que privilegia que eles passam se a se o processo de todo mundo foi como o do álvares entre os rebeldes todos eles passaram mas todos eles fizeram coisas horríveis para passar e de novo isso é um conflito de moral né isso é um conflito moral porque os caras fizeram de tudo para passar montaram milícia os caras mataram gente traíram gente foram corruptos quando precisaram corruptos entre eles entre os participantes do processo enfim é bastante complicado o como aquelas relações humanas se dão isso é um fator interessante da série também o como aquelas que como as relações interpessoais acontecem me lembrou bastante o Big Brother no sentido principalmente a gente considerando esse Big Brother caótico maluco em que tudo vale inclusive tortura psicológica e enfim assédio moral e bom durante o processo acontece a mesma coisa assédio moral e tortura psicológica são parte do processo e aí de novo né passar no processo tem essa noção de sucesso sobreviver ao Big Brother tem essa noção de de sucesso por uma outra forma de sucesso não é um sucesso imediatamente material né no sentido de ter acesso a comida de qualidade e tal mas é um sucesso das redes é um sucesso social fama enfim fama e o dinheiro que vem por consequência dessa fama é é meio doido também pensar como a ideia do processo ela é muito aberta o processo pode ser meio qualquer coisa uma das personagens que luta pelo mar alto vai usar esse fator contra uma outra personagem que passou pelo processo e não que passou não né que foi para o processo mas não conseguiu passar e depois vai ter essa chave virada torcida né na sua cabeça por uma outra pessoa que vai dizer que não mas o seu processo não acabou a gente tá aqui anos nesse nessa luta né eu e você mas é porque o seu processo ainda tá valendo se você fizer o que eu tô falando daí você passa que é uma forma de corrupção também né é uma demonstração muito clara de uma forma de corrupção nesse universo você dá o acesso ao mar alto pra quem puder contribuir para a defesa do mar alto ou para os interesses do mar alto ninguém é plenamente confiável na série eu tô falando bastante mas é porque é uma série que tem muita coisa mesmo ninguém na série é plenamente confiável os protagonistas não são plenamente confiáveis mentira tem alguns protagonistas que são plenamente confiáveis plenamente confiáveis tem alguns protagonistas que demonstram valores muito rígidos com relação a como lidar com o que tá acontecendo e não vão escolher e não vão tomar medidas corruptas digamos assim não vão se corromper no processo mas também não são pessoas que confiam em todo mundo não são sabe aquele protagonista bonzinho que chega a ser idiota porque ele confia em todo mundo ai todo mundo tem uma luz e merece ser confiado e sabe não acontece aqui os protagonistas que tem a melhor moral são protagonistas que desconfiam de tudo o tempo todo e com razão você tem momentos onde você chega a pensar que esses personagens querem contribuir com com o que tá acontecendo e aí você percebe que não eles não querem tanto assim eles estão tentando defender o deles se pra defender o deles eles precisam contribuir ok mas você percebe que existe também um limite de até onde eles contribuem porque pra eles existe um interesse de defender as suas próprias razões as suas próprias motivações e isso vale pra todo mundo pra protagonistas inclusive tem uma cena dita sem contexto eu acho que ela não é um spoiler se ela for um spoiler desculpa mas não é não é eu acredito que não seja enfim tem uma cena onde tá rolando uma confusão um embate ali de alguns rebeldes com um grupo da polícia digamos assim na divisão que é a força policial da série daquele universo tá rolando um conflito ali né entre esses dois grupos nesse conflito uma pistola cai de lado né fica meio esquecida ali pela pela luta que tá acontecendo e uma das protagonistas vai pega essa pistola observa se ninguém tá tomando conta se ninguém tá observando ela pegar a pistola e sair de fino e ela realmente sai de fino ela esconde a pistola e sai o que é uma atitude bastante controversa ou de moral conflituosa no meu entender pra um personagem que se propõe do bem né acho curioso como o armamento ao longo da série o armamento foi ficando cada vez menos fictício nas primeiras temporadas as armas eram réplicas genéricas assim tipo ah isso aqui é uma arma é o suficiente pra você compreender que aquilo é uma arma tem inclusive um contexto isso é um spoiler pula dois minutos aí se não quiser tomar esse spoiler é um dos rebeldes consegue chegar na casa de alguém de alto patamar no de alguém da elite do Mar Alto e aí na parede tem uma um rifle de pressão daqueles a gás e a série em nenhum momento fala que é uma arma de verdade e em nenhum momento fala que não é uma arma aquilo tá na parede e tá na parede ponto a série dá bastante ênfase quando aparece pela primeira vez e fica eu não lembro quem que escreveu isso né que é o cara que fala que se tem um objeto em cena é porque ele tem que ser usado a série ela faz inclusive esse autor esse teórico ele faz esse exemplo com uma espingarda numa parede em cima de um console da lareira na série aqui 3% só faltou a lareira o resto é igualzinho mas como eu disse a série não diz que é uma arma ela também não diz que não é uma arma mas um dos personagens age com esse objeto como se fosse uma arma para ameaçar alguém e a pessoa que está sendo ameaçada também age ou melhor a pessoa que está sendo ameaçada não age como se estivesse sob a mira de uma arma ela age com muita tranquilidade e muita frieza fica essa dúvida como é uma pessoa da elite do mar alto e que portanto passou pelo processo e passou uma série de enfim sabe por conta de ter passado no processo com certeza viveu uma série de experiências muito tensas e talvez esteja acostumado a temer pela sua vida e agir com naturalidade com isso né enfim eu acho louco como nesse contexto e considerando que o mar alto tem acesso a tecnologias que a galera do continente obviamente não tem eu acho muito louco ver essa cena acontecendo porque para ela acontecer ninguém disse que na que aquele objeto entre os dois personagens era uma arma ninguém disse que não era uma arma e a cena funciona lindamente sendo uma arma não sendo uma arma não importa isso é muito interessante é uma demonstração para mim da dominação psicológica que o que o governo teria sobre aquelas pessoas e e como eu disse é um espaço só de 100 anos então aquele universo ele é muito rígido para aquelas pessoas é muito difícil para elas mudar eu fiquei curioso com o que era o mundo antes do processo e a minha impressão é a de que eu fico pensando o quão distante ao futuro de 3% para o futuro que a gente vive hoje e a impressão que me dá afinal de contas é existiu uma sociedade estruturada como a nossa essa sociedade entrou em colapso depois do colapso dessa sociedade de alguma maneira essa outra forma social conseguiu se erguer que é o domínio do Mar Alto sobre o continente sendo o Mar Alto esse lugar abençoado que ainda não foi destruído pelo progresso da sociedade que vivia aqui antes no continente não existe natureza no Mar Alto existe mas é lógico essa natureza no Mar Alto ela é limitada ela precisa ela só pode ser oferecida decentemente a um grupo bastante restrito de pessoas e daí vem a necessidade do processo você precisa filtrar essas pessoas que vão entrar e inclusive isso não a série não mostra mas ela comenta que quando chega o primeiro quando chega o casal fundador no Mar Alto eles vão lançar um pulso magnético no continente para destruir toda a tecnologia do continente porque isso limitaria aquela população de chegar ao Mar Alto então se o Mar Alto detém a tecnologia e portanto portanto nada se o Mar Alto detém a tecnologia ele pode exercer essa dominação sobre aquelas pessoas cara é absurdamente bom é eu acho que eu fiquei vivendo um pouco esse limbo eu não saquei exatamente de que ano que a quarta temporada eu acho que é do ano passado é ela faz alguns comentários sobre militarismo sobre votar sobre ativamente votar e escolher um governo sabe mão de ferro é ela não vai conseguir tratar nem sei se seria intenção porque no meu entender se a minha análise estiver correta é uma análise que foi produzida antes da pandemia só que foi finalizada durante a pandemia e e ainda que feita antes da pandemia ela foi feita já sobre o governo Bolsonaro então é inevitável que alguns comentários não fiquem ali sabe é muito é sensível é típico sabe se você vive sobre um governo e você produz arte nesse contexto é inevitável que alguns traços do governo apareçam no teu trabalho a não ser que você faça um trabalho muito escapista que eu acho que também não é o caso aqui a série sempre foi bastante centrada no que ela está argumentando e no que ela está defendendo é não é uma série com uma mensagem doce sabe é ela não é doce as coisas acabam de maneira bastante complicada sabe ela acaba sem respostas mas é bastante interessante é bastante interessante mesmo eu acho que ela acaba fazendo um comentário um pouco sutil com relação a permissividade do povo de ser governado por alguém sabe no sentido de que se o povo de fato se unir e que é o mote da série né desde o começo se o povo de fato se unir contra um governo opressor o governo opressor não vai conseguir responder sabe e oprimir esse povo como um todo algumas pessoas obviamente sim mas não o grupo como um todo é cara é fantástico é fantástico mesmo quem puder assistir 3% assista porque é um comentário social interessante é um escapismo gostoso ou pelo menos pra mim um escapismo gostoso talvez eu não seja uma pessoa muito padrão para falar sobre escapismo porque eu sou um pouco maluco né eu leio notícias aí como passatempo ah mas enfim é isso eu tô bastante emocionado de ter terminado a série não sei se eu não acreditava que não chegasse no fim não sei se eu não acreditava acho que as duas coisas eu não acreditava que chegasse no fim eu não acreditava que terminaria bem do jeito que terminou principalmente considerando que se alongou por quatro temporadas e no final da quarta temporada eu tava quase pedindo pra ter um gancho pra uma quinta temporada porque tava muito interessante de acompanhar aquele universo mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de a série ter sido corajosa de colocar um ponto final tanto por achar que se ela não colocasse um ponto final ela eventualmente ia se perder quanto por achar que que talvez não valha a pena seguir sabe talvez tentar explorar mais coisas naquele universo talvez estragasse a narrativa que já tinha até ali então é mais interessante eu acho deixar pra um fandom discutir e deixar pro fandom expandir esse universo em outras mídias se você souber de alguém que tem uma mesa de RPG no universo de 3% eu gostaria muito de saber como como acontece e conhecer esse grupo porque eu acho realmente que é um universo bastante rico pra uma mesa e inclusive eu vou sugerir tem uma pessoa pra quem eu posso sugerir essa ideia que eu acho que vai aproveitar bastante eu falei muito eu espero que tenha falado de maneira concisa é... cara, sério quem puder assistir 3% assista porque é muito foda tá na Netflix é produção financiada pela Netflix então provavelmente vai ficar no catálogo da Netflix eternamente eu espero se não as duas primeiras temporadas eu vi por meios alternativos então eu acredito que tem aí em algum lugar das internets meios alternativos de encontrar série que não seja o site oficial mas se puder se tiver aí já com o site oficial a mão então assiste vale a pena se não tiver procura pra baixar que vale a pena também certo nossa é isso eu falei pra caralho peço desculpas eu vejo vocês na próxima até lá um abraço eu tenho um programa saindo toda sexta-feira num canal que tá aqui no izinho o canal chama Cauê no PC toda sexta-feira 8 horas sai o o vídeo novo né um vídeo mais light pra gente esperecer da vida e eu faço parte de um coletivo de podcast chamado deduzindo se eu procurar deduzindo no Spotify ou no speaker ou no instagram ou no twitter ou na tweet tá lá tá tudo lá certo por via das dúvidas eu vou meter todos esses links vou meter esses links na descrição por via das dúvidas eu vou meter todos esses links no post fixado no comentário fixado na descrição eu deixo na descrição eu não deixo nada não preciso certo eu vejo vocês na próxima tela um abraço um 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 um